16 times 9 estados 2 grupos e 1 objetivo A Copa dos Clássicos está começando A multidão dos aflitos vai protagonizar o duelo entre o último nordestino campeão nacional e o atual detentor do título do Piauí na largada da maior competição regional do país Nesta quinta às 19h30 você vai assistir ao vivo a partida entre Náutico e River na primeira rodada da Copa do Nordeste de 2020 Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil Inscreva-se Obrigado.